Aí nós estamos numa semana de Vasco e Flamengo. Nós estamos numa semana de Vasco e Flamengo. Pô, parece palhaçada. Pô, o camarada meu lá, que também tem o camarada, que é camarada de todo mundo, mas não vou expor. Bota uma ampulheta, esse mês a 777 sai. Vibrando com isso. Esse mês a 777 sai. Aí o camarada meu vai numa festinha, parceiro do Romário, trabalha no gabinete do Romário, vai numa festinha sexta-feira, a Raimundo tava lá. Tão saindo os gringos. Aí um outro parceiro meu, enquanto a minha rapaziada que assiste o jogo comigo, Crefisa vai pagar 700 milhões e vai tirar 777. Porra, irmão. Porra. Vai ficar... Aí hoje eu pego a porra do Globo, eu pego a porra do Globo. Porra, já é conhecido, porra. Já é conhecido. Aí o colunista lá que escreve sobre... Eu vou falar a porra toda, meu irmão. Não me para, não. Aí o cara que escreve sobre... Sobre economia. Ah, não sei o quê. Semana de Vasco e Flamengo. Falar de 777. Porra. Irmão, olha os caras que tão falando da 777. O Rick Aperroni, que é parceiro do Pedrinho, do Igor, dos meus camaradas todos. Porra, cara é São Paulo, cara. Cara é São Paulo, sempre que pôde zoou o Vasco. Só fala de 777. Que porra é essa? Aí o Tiago Leifert só fala de 777. Que porra é essa? Quero saber o que ele acha da 777, porra. Nem um nem outro, porra. Meu irmão, eu vou trabalhar, eu vou dormir com essas porra na cabeça o dia inteiro. Porra. Manda os caras deixarem de pagar. Tu vai ver se eu não vou lá e sai daqui. Sai daqui. Porra. Sai daqui. Eu ligo pro Max Lopes. Traz os chineses e os ingleses pra botar aqui o dinheiro e porra, tá tudo certo. Entrego pro Pedrinho. Agora, porra, na mão grande não, porra. Senão o Vasco vira bagunça, porra. Aí transformam a cabeça de todo associado do Vasco, de toda a torcida. A torcida tá sofrida, cara. Mas a torcida tá sofrida. Não é do um ano e meio que os caras tão, não. É do caralhão de tempo, porra. Aí o Yuri que vem aqui falar de falência, porra. Como é que ele vem aqui falar de falência? Ele é especialista em falência? Doctor falência? Porra, dificulta tudo, irmão. E eu sou um cara que eu falo e falo e falo pra todo mundo. E já falei isso pro Yuri que várias vezes. Talvez não tivesse melhor cara pra trabalhar nos bastidores pelo Vasco do que o Yuri que. Digo bastidores, aquela merda de CBF que tão fudendo a gente. Ele conhece os caminhos todos ali. Na porra da Federação Carioca, ele conhece os caminhos todos. Eu botei ele sentado com o Luiz Melo na minha casa, os dois. Luiz Melo pegou e falou tudo. O que que tu quer saber? Porra, tem dois filhos. Porra, tão amarrando o boneco. No minuto não. Tão amarrando o boneco do meu filho. O que que tu quer saber? Falou tudo. Porra, mas se é isso, a comunicação é que tá ruim. Foi o que ele falou. Porra. Irmão. Cara, o Vasco precisa de paz, cara. Vasco precisa todo mundo andando junto, cara. Porra, eu botei uma porra de um vídeo da Leila. Lá naquela porra que tem uma porra roda-viva, né? Roda-viva. Falando. Não sou vascaína. Porra, não vou botar dinheiro no Vasco. Jamais passou essa hipótese. Nego, no dia seguinte, me tirou. Tá lá doada as tintas lá. Os caras não passam uma mão de tinta e tava precisando já. Queria deixar tudo branquinho. Aí tem um cara que vai fazer o aniversário do filhinho, que mora lá atrás da sede. Me encontrou ontem no jogo. Veio me parabenizar. Falei, cara, mas não fui eu, não. Foi a torcida. Não, mas você conduziu. Não. Mas não adianta. Se não tem o dinheiro, quem bancou foi o torcedor. Aí é que tá o erro. Que as pessoas pensavam que eu tava me vangloriando daquilo ali. O tempo todo eu falava o quê, Diego? Eu sou um merda. Quem faz tudo, toda a honra, toda a glória do torcedor. Verdade ou mentira, Diego? Verdade. E aí, galera? Curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios. Os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. E aí